Essas inconstâncias Tem uma boa da relação E essa não sai distância Pra promover a separação Que já não é importância Pra ti Pra ti Mas pra mim Não sei se a gente discute Não sei se a gente termina Não sei se a gente resolve Nem sei se devia estar aqui Já me cansei de pensar É que até na pior das hipóteses Não sei se me aguento firme Eu não sei se vou conseguir Saio de casa com títulos Esqueço alguns problemas Tão logo assim que me deito Eu volto a pensar em ti Deixei-te marcas no corpo Deixei-te marcas na alma Deixei-te marcas no heart Porque Tu és única Tens qualidades que nem nas outras Eu vou encontrar Então vou passar e fazemos isso perdurar Eu sei que estás afim Então vem me amar Então vem me amar Era suposto tu ser a última A suposta babe Pra ir pra voltar Mas essa inconstância Vem nos magoar Mas essa inconstância Vem nos matar Mas tu queres bazar E eu te peço Sempre a mesma rotina Mesma situação Só que envolvendo as amigas Então porquê que confias Então porquê que confias Se já não queres acreditar O que sinto por ti Até na tua vida Pensei que querias Que eu saia essas feridas Tu bem sabes Como é que sinto por ti Não cabe Essa inconstância Vai me matar Deixei-te marcas no corpo E marcas no heartbeat E mesmo assim na arena E ainda vem a tua amiga Após separação Depois de uma te fingida Eu sei que sou mais uma Que quer essa nigga E eu disse Que esse teu grupinho É só de vampiras E tu nem sabes Por tudo aquilo que tu a passar Essa inconstância Vai me matar Deixei-te marcas no corpo E marcas no heartbeat E mesmo assim na arena Tu não vai ficar As qualidades que nem nas outras Eu vou encontrar Então compasso e faz a música Super dura Eu sei que estás afim Então vem me amar Então vem me amar Era suposto ser essa última Suposto a baby pra ir voltar E nascer sem custas Marisola News Música para todos Mas tu queres vazar E eu peço pra ficar Um minuto pra te amar Um minuto pra te amar